Salum do cachorro morto Ah, ah, ah Quem é o Killy? Tá ficando com medo? Não, eu te protejo, relaxa Não tem medo não, é um doctor Senhor da glória, me ajuda Ele achou que eu ia pular a janela ali, eu não pulei não Aí o festival de tracomo, tá em dia Ah, bem que você bateu, irmão Bish Aqui tá, esse aí vai aqui, tá Cara, bom de pular a janela ali, né Eu nunca acerto esse fast vault aqui Impressionante, velho Nunca vai, mano Nunca acerto, velho Isso eu nunca acerto, velho Ah, não vai essa porra, velho Filho da puta Eu vou acertar, mano Caralho, eu tô em cima do balcão, velho Foda-se Não, mas eu quero acertar Oi, K, tudo bem? Onde você tá, minha querida? Ficou certinho Eu não vou salvar o Castro, não, mano Peba tirou minha teaser O Castro vai morrer no lugar Aí, salvaram Tô bem, cara, obrigado por perguntar Tá sim, Petrova, obrigado por perguntar Aí, é foda, velho Já tá trolando, mano Ah, velho Faz o game direito, desgraça Eu vou deixar morrer, velho Deixa eu morrer, vou lá fazer o game, mano Caralho, ele vai subir aqui, velho Eu tinha que ir, velho Eu só vou... Eu não vou salvar, velho Aí, salvaram Os moleques é muito largo, velho Eu falo que eu vou deixar morrer O Randal vai e salva eles, vai tomar no cu, velho Caralho, ele passou do lado Porra, o cara passa do lado, Dr. Ignora Eu falo, eu vou deixar morrer Os maluco vai lá e salva eles, velho É, foda O cara é bom de salvar os outros O cara é muito bom de salvar os outros, não dá não, bicho Porra, tem um doctor aqui, velho Aí é foda, velho Aí tinha uma... Meg ali, né Meu Deus, olha O cara tá perdido, mano Mãe Foda O cara tá perdido, velho Mãe 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 Nossa, tá rodando sozinho lá Meu Deus Cadê ele, velho? Cadê ele, velho? Ele tá até agora rodando lá Ele tá com a Mag já Cara bom de rodar sozinho, chat Caralho, a Nia montou, velho A Nia montou ali, velho Não tem carga no medkit Nossa, fodeu Você tá louco, irmão Você não vai me pegar aqui não A Nia montou A Nia montou Não tem ideia de hard? Nossa Meu Deus, olha Meu Deus, me ajuda, me ajuda Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda Vou pular essa janela, foda-se Foda-se, foda-se Ai, o cara tá pegando Bloodlust, velho Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, me rosquei, velho Me sustinho Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Sustinho de novo Toma Toma Ah, velho, qual foi? Me rosquei, mano É foda, velho Me rosquei, velho Mano, cú O que é isso, mano? O Kastrofim foi embora, mano Ai, é onda, mano Ai, eu morri, chat Olha o da Kobe, mano Olha o da Kobe, esse, por favor, velho Ah, fodeu Sim, Andy O Kastrofim foi embora, mano Acho que não dá pra salvar, não, velho Salvar é God, velho Não dá, não Não dá, não Que isso, Kastrofim Não ligue pra mim Vai dar, mano Abandonado, chat Tia da mãe Filho da mãe Gente, chat Essa partida foi legal Tchau 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 Tchau